MADEROTERAPIA 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 Todo mundo tá falando disso e eu não faço ideia do que se trata, Pamela, me ajude. Então aqui, olha, a apostila do curso que eu fiz lá na Arago. Você faz massagem com auxílio de acessórios. Então, ao invés de utilizar as suas mãos, você simula os mesmos movimentos com estes instrumentos. Então você pode fazer aí uma massagem relaxante, uma drenagem linfática, você pode fazer massagem modeladora, associação de técnicas com estes instrumentos e você poupa muito as tuas mãos. Você tem 10 massagens no dia, imagina 10 modeladoras. Como que não vão ficar depois de 1, 2, 3 anos as tuas mãos? Então drenagem linfática eu não digo, eu gosto mesmo da manual, mas pra relaxante e modeladora você pode usar a maderoterapia. E daí, olha, o meu kit é da Arago e eu vou compartilhar com vocês aqui o que vem no kit. Então, estes são 5 acessórios utilizados dentro da técnica que se chama maderoterapia. Este daqui eu acho excelente pra simular o movimento de amassamento. então tanto pra trabalhar com membro inferior pernas, né? Ou em abdômen. Abdômen principalmente. Este, que é um dos mais populares pra simular movimentos de drenagem linfática ou mesmo pra relaxar é uma delícia. Então em pernas pra acelerar o fluxo de circulação é muito bom ou usado com um pouco mais de pressão e velocidade que você pode utilizar aí na tua modeladora. Este pra relaxamento é excelente. Então, em pontos específicos nas costas você pressiona e dá umas giradinhas assim bem de leves. Gente, lembrando que não é só profissional de estética, inclusive são pouquíssimos que acessem o meu canal porque o propósito do meu canal é trabalho em navios. Então, o meu vocabulário aqui é super simples pra que todo mundo entenda. Não tô falando nada muito tecnicamente. Este pra relaxamento também é uma delícia. Você pressiona em pontos específicos e daí você não só faz deslize mas o que eu gosto bastante imagina que este é o teu pé teu calcanhar aqui você pressiona e faz umas pressõezinhas. Com uma mão é muito difícil, né gente? Mas uma delícia. Este daqui o pessoal assusta, né? Parece que a gente vai bater no cliente. Olha, gente. Rolo de macarrão. Pra relaxar também muito gostoso e a mesma coisa quando você faz, né? A rolagem com uma pequena pressão rolagem com uma pequena pressão você pode simular também o funcionamento do teu sistema linfático então pra acelerar a circulação sanguínea linfática é bem legal. Eu costumo usar mais esse kit pra fazer modeladora mas tudo depende também do cliente. Só quis trazer pra vocês aqui esta novidade porque fala-se muito aí no mercado então pra quem vê os vídeos e pra quem tem dúvida não dói, gente. Parece que sim nossa, mas um negócio desse tamanho não aperta mais não dói mais não. É uma delícia é super confortável de receber então se você nunca fez uma massagem com uma denoterapia super recomendo pra você que é profissional de estética vale a pena procurar o curso meu curso e o meu kit eu adquiri lá na Árago super recomendo uma empresa super séria vocês podem procurar pela Ju que é uma fofa responsável técnica lá deles então até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto